Já o Miranda, tenho 9 anos e sou capitão dos Benjamins B. Já o Mabriel, tenho 9 anos e sou capitão dos Benjamins B. Chamo Joaquim Marques, tenho 14 anos e sou capitão dos Iniciados B de Vitória. Sou o Gui, tenho 16 anos e sou capitão dos Benjamins B. Chamo o André, tenho 17 anos e sou capitão dos Juniors do Vitória Sport Club. Sou o Moreno, tenho 36 anos e sou capitão da equipa Stainer do Vitória. Flávio Meireles, 41 anos, ex-capitão da equipa principal do Vitória. Sou o Alex, ex-capitão também do Vitória e atualmente estou a treinar o chute de 19. Sou o Guedes, tenho 17 anos e sou capitão dos Benjamins B de Vitória. Sou o Miranda, tenho 14 anos e sou capitão dos Iniciados B de Vitória. Sou o Sousa, tenho 12 anos e sou capitão dos Iniciados B de Vitória. Sou o Martim, tenho 11 anos e sou capitão dos Benjamins B de Vitória. Sou o Nantes, tenho 11 anos e sou capitão dos Iniciados B de Vitória. Oh Miranda, e para ti, reja-me uma palavra para definires, uma palavra que tu vejas que é importante para definires o que é um capitão. É ajudar os meninos que não sabem nada na coisa. Eu acho que acima de tudo é preciso ter a responsabilidade, liderança, certificar que os nossos colegas estão a dar tudo em treino e no jogo também. E passar sempre o exemplo, tanto fora como dentro do campo. Saber integrá-los e apoiá-los nos piores momentos. Ser um líder. Ser um líder. Liderança, dentro do Almeaga. Liderança, quando estamos nos piores momentos, acho que é importante. Eu acho que um capitão tem de ser um vencedor também e tem de conseguir influenciar a bicicleta. Deixa-me só a interromper, só. Temos a oportunidade de ter aqui um antigo capitão, o Alex. Podemos lhe fazer uma pergunta, ele que agora está no outro lado, está no lado dos treinadores, o que é que ele aprecia, o que é que ele gosta mais de um capitão? Não é? Pode-nos ajudar, Alex? Eu falo-se, pá, ele já o está a entalar. Não, não é entalar, que eu acho que aqui estamos em família, não é? Por acaso, é uma pergunta. E tudo o que ele disse era, é uma referência para nós, é um exemplo para nós. É uma pergunta, vocês sabem, eu não sei, o Mirandinha, lembras-te do Alex a jogar? Não te lembras? Ele foi jogador do Vitória e agora é treinador. Foi capitão e agora, e agora é treinador. Sabes quem é, não sei se, não sei se, sabes quem é o único capitão da história do Vitória que levanta uma taça de Portugal? Não sabes, Mirandinha? Mas é mau trabalho de casa, Mirandinha. Mas tens lá a tua frente, sabes? E vai ser teu treinador, se calhar, um dia. Não tem problema, Mirandinha. Para ti de hoje já sabe, não é? Mas a pergunta do Moreno é uma pergunta muito interessante, porque nós na formação discutimos muito isso e o André sabe. O André está conosco todos os dias e eu procuro passar essa mensagem, porque acho que é muito importante e às vezes temos alguma dificuldade. No ano passado tínhamos um capitão que era o João Bromo, que agora está na equipe de B, que é um que vocês devem conhecer, tem características diferentes das que tem agora o André. Influenciava, acho que foi uma palavra feliz com o que o André utilizou, o influenciar o grupo de trabalho e o João influenciava o grupo de forma diferente, o André influencia de outra forma, mas acima de tudo quero um capitão que saiba comprometer o grupo, saiba fazer ver ao grupo de trabalho que tudo aquilo que vocês disseram, e muito bem, é muito importante para que as coisas todos os dias corram bem, responsabilidade, trabalhar de uma forma muito séria, colocar sempre o coletivo por cima do individual e o capitão para mim tem que ser sempre aquele que é o líder de um balneário. Eu normalmente como treinador não gosto de entrar nos balneários, deixo esse espaço para eles e eles é que têm que comandar aquilo que é o dia a dia e o André tem feito isso muito bem, tem dado passos seguros naquilo que é a afirmação da sua liderança, ser um capitão que muitas das vezes também transporta para dentro do campo essa mesma influência, acho que esse é um trabalho que eu tenho dito ao André que ele tem que ir melhorando todos os dias, dentro da cabine tem essa capacidade, mas no campo, nas quatro linhas, ter essa presença mesmo junto do adversário, naquela capacidade de incentivar os colegas, de mostrar que as coisas são um ramal, ele tem que ser o primeiro a dar a cara, a trazê-lo junto com ele e ele tem feito um progresso muito interessante nesse sentido. Por isso para mim um capitão tem que ser tudo isto, um líder, aquele homem que comanda, comanda entre aspas as tropas em busca daquilo que é o nosso objetivo coletivo que é vencer. Falem, vocês acham, como é que vocês neste momento, eu sei que é difícil vocês porem-se nesse palco perante 30 mil, vocês acham que é fácil, perante um estádio cheio, vocês enquanto capitães falarem com os vossos colegas, ouvirem o treinador a dar-vos indicações, já pensaram nisso? Perante um estádio cheio, o que é que vocês fariam, se acham ser difícil ou não? Eu penso que, acima de tudo, não pode ser mais difícil, porque se já o fazemos na formação, quando chegamos ao estádio só temos mais adeptos que tenham o mesmo gosto que nós, o mesmo gosto por este clube, por isso que acho que temos que continuar a mostrar a mesma mensagem, a liderança, e só assim é que podemos ser um bom líder, um bom capitão. Tu és a opinião de que o capitão é só chegar ao domingo, todo bonitinho, à frente da equipa, chega lá dentro, moedas, juiz, acessorar-te como está, bom jogo? Não, temos que liderar a equipa nos jogos, temos que apoiar aqueles que erram, ou fazem um mau passe, fazem um remato mau, um modo de cizar mau, e nós temos que os apoiar que na próxima vai sair bem. É muito importante, eu acho que acima, e na posição que vocês estão, ainda estão na formação e estão a crescer, eu acho que ser capitão é uma tarefa diária, é uma tarefa diária, não é só pensar, ah, vou jogar amanhã, ou daqui a cinco dias, não, é uma tarefa diária, vocês têm responsabilidade para fazer todos os dias cada vez mais e cada vez melhor, e vocês têm uma oportunidade aqui, perante os vossos treinadores, que são todos competentes, e um capitão tem que saber crescer e aprender com toda a gente, com toda a gente. Vocês estão nessa fase, e para serem capitães, alguma coisa de especial vocês têm, não é pelo Mirandinho a ser bonito e ter um cabelo à jogadora, de certeza que o treinador não olhou para ti, ou os teus colegas e disseram que tu vais ser capitão, portanto, cada um de vocês tem uma coisa especial, diferente. Souza, tens de falar mais alto, Souza, Estava-te a dizer, como é que tu falas com o teu companheiro no estádio do Afonso Henriques, com 30 mil pessoas, a chamar o Miranda, ora, chama-me lá o Miranda, no estádio. Miranda? Ah, sim, opa, foi ele. Não, mas olha, porque eu acho que um bom capitão também, é um elemento do grupo, que consegue muitas das vezes resolver problemas, sem o treinador saber, estão a perceber? O treinador não precisa de saber, e alguém que tenha essa capacidade, no meio do grupo, dentro do balneário, resolver um problema, sem o treinador saber de nada, acho que isso também é ser um bom capitão, estão a perceber? Vocês estão na formação, e se Deus quiser, como diz aqui o Flávio, vocês são o futuro, e vocês vão chegar ao futebol profissional, e ser capitão no futebol profissional, é uma coisa muito difícil, de executar, e que muitas das vezes nos traz também muitos problemas, porque resolver problemas dentro do grupo, como dizia o Moreno, é a missão de um capitão, mas isso traz coisas boas, e traz coisas também muito mais, naquilo que é depois o relacionamento entre vocês, vocês nunca tiveram que resolver um problema num grupo, e que depois um colega vosso ficasse chateado com vocês, porque vocês tiveram que intervir, tiveram que chamar a atenção, tiveram que puxar umas orelhas a um colega, vocês nunca sentiram isso? Acho que era isso que o Moreno estava a dizer. Exatamente, mas eu acho que é muito normal, eles não terem histórias, porque eu acho que é um ambiente muito mais saudável, e esta é que é a verdade, e esta é que é a verdade, para os seus pequeninos, é um ambiente muito mais saudável, de que conforme vão crescendo, ou vão passando escalão, estão a perceber? Quanto mais velhos a gente vai ficando, ou o jogador vai ficando, os problemas vão aparecendo mais, é normal vocês não terem essas histórias, se calhar no junho o juvenil já começa a haver umas histórias, o pessoal já começa a crescer, já começa a ter vícios, coisas que vocês assim pequeninos não tenham. Agora, aquilo que o Alex disse, acho que é muito importante, e vocês têm que se preparar e treinar para isso, porque vai chegar o dia que vocês vão ser capitães de equipas sénios, e aí os problemas vão aparecer a sério. E aquilo que o Guedes dizia aqui, que é através do exemplo, todos os dias, para vocês um dia poderem chamar a atenção a um colega, vocês têm que dar o exemplo, para que ele nunca possa dizer assim, não, mas tu também fazes isto, tu também fazes aquilo. O Flávio, por exemplo, foi meu capitão de equipa, quando eu era jogador, quando jogámos juntos, e no último ano dele, ele jogava muito pouco, jogou menos, e todos os treinos, ele era o gajo que ia na frente, e então, todos os outros, nunca podiam apontar o dedo, quando ele quisesse corrigir alguma coisa, ou quando ele quisesse dizer alguma coisa. É por este caminho. E as pessoas diziam, não, este gajo tem razão, porque ele dá o exemplo, e ele vai sempre na frente. Nós não temos nada a apontar. E um capitão, como dizia aqui o Guedes, e todos vocês acabaram por dizer isso, tem que dar o exemplo todos os dias. Liderar através do exemplo, não através do palabreado. Palabreado, isso é importante. Através do exemplo, todos os dias. Não é aquele que fala muito, que depois eu me consigo rever nele. Percebem? É o exemplo, é o compromisso, é... O amor ao clube? O amor ao clube tem que estar. Se tu és capitão, tu és de Guimarães, e tu principalmente, tu és de Guimarães, não é? Já te vi a cantar na claque, e tudo isso aí já está dentro de ti, já está... Agora, olha, o controle emocional, também é muito importante no capitão, o controle emocional, percebes? Tu, muito amor, às vezes, achavam-se que eu era muito emocional, o Moreno também dizem a mesma coisa, essa paixão que nós temos, e que nós pomos no jogo, mas temos que pensar que, estamos a dar o exemplo, a mais 10 colegas que estão dentro de campo, e mais o treinador, e mais 7 que ficam cá fora, no banco dos suplentes. E se nós não tivemos esse controle emocional, e chegámos lá, e começámos a mandar vir com o árbitro, e começámos a mandar vir com toda a gente, perdemos nós o foco, enquanto líderes, e os nossos colegas também, o capitão está para afustar, e a seguir eu também já vou, percebem? E isso depois, no fundo, no resultado final, isso pode nos comprometer, e podemos, se calhar, não ganhar um jogo, ou não marcar um golo, ou sofrer, sofremos um golo, por causa desta, desta paixão que tu falas, que tem que ser controlada, a paixão tem que estar sempre dentro de nós, e nós neste clube, temos que ter, muito isso, e eu espero um dia, estar aqui sentado, e depois estar sentado em casa, no sofá, ou na bancada do, do Afonso Henriques, e ver um de vocês, a capitanear o Vitória, ou todos a jogar no Vitória, e isso para mim é que, é que me vai encher, de satisfação e orgulho, e vocês têm essa responsabilidade aqui. Foi a tua equipa que escolheu, ou foi o treinador? Foi a minha equipa. Os jogadores? Sim. Sentia que eles confiavam em mim, que achavam que eu era um bom exemplo, para ser capitão. E o que é que vocês acham? Acham que isso com o Alex, acham que devem, que deve, o capitão deve ser escolhido, por aquele que finta mais, pelo melhor jogador, pelo que marca mais golos. Não. Quem é que acha? É aquele que dá mais o exemplo. Deixa chover para nós, a chover é só agora. Deixa chover. Termino só dizendo isto. Todos vocês conhecem, o guarda-rezes da equipe B, o Miguel, ele há muitos anos atrás, disse-me uma coisa, que eu nunca mais me esqueci. Um jogador à vitória, pode ser capitão, em qualquer equipa do mundo. Acho que isto é uma frase muito interessante, que nos pode levar aqui a pensar, o que é ser um jogador à vitória. E se nós formos um jogador à vitória, temos todas as capacidades, para sermos, para capitanear, qualquer equipa do mundo. Mas foi um prazer, da minha parte, estar aqui, perante vocês, e não se esqueçam de uma coisa, vocês, que são o futuro deste clube. Capitanear o Vitória, é um sentimento, e tem que ser sempre uma tarefa diária, e um motivo de grande orgulho. Ok? Parabéns a todos, e felicidades. Vamos lá, Maltinho. Vamos lá, Maltinho. Aplausos. 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 Aplausos.